When I need you Mas ele gosta As músicas que falam de amor Bora pro irmão Cata a luz When I need you I just close my eyes When I need you When I need you When I need you I just close my eyes É lindo ver vocês dançando agarradinhas, viu gente? Aí pessoal Mostra agora meu robôzão como ele ficou Sente só o drama Pra trás Pra trás Pra frente Pra frente Atrás O som da Airy Lyon Alô Piana Autora do WhatsApp Reggae Night Tem uma festa paldinha Só já tem um lobo, né? Gosto de recolumuração Dançando agarradinha Eu gosto de falar pra mim Fiz me one night and day It's so easy when the road is a trifle Yardy dance, I never know, let's be there But you know I'm gonna be trouble in a lifetime Just hold on, just hold on Vamos lá. Podem dançar. Podem dançar na dança. A música da Celine Dion nos vocais de Owen Gray. Quando eu preciso de você. Quando eu preciso de você. Marque no seu cronômetro, já que eu lembro. Eu deixo os meus olhos. Eu imagino você do meu lado. Mais vídeo que é esse no meu canal.